Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Entre a Dor e o Amor Psicofonia recebida pela médium Chinlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Vânia Freitas Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho Divulgar a boa nova Se observarmos a natureza humana vamos verificar que os problemas desde o início dos tempos são sempre os mesmos Enfermidades, necessidades materiais, perdas de entes queridos lutas no campo afetivo, solidão, depressão Jesus chegou, doou-nos uma boa nova de amor ensinou-nos a maneira de viver mais em paz conosco e com os outros E os problemas continuam sempre os mesmos Enfermidades, necessidades múltiplas, desentendimentos, amarguras Verificamos então que é necessário uma reforma íntima Em cada criatura é imperioso que se faça mais luz, mais conhecimentos Que o Evangelho realmente se alicerce não em leituras vazias, em palavras bonitas Mas no trabalho sacrificial Porque Jesus foi o verbo beleza, o verbo amor, o verbo verdade Porém, ele não se quedou um minuto na queixa Não se deteve nas lamúrias dos enfermos Não se preocupou com as necessidades materiais de Pedro Não pensou na solidão de Maria Todos esses problemas eram fatores transitórios Contudo, fazer a vontade do Pai era de suma importância Por isso, ele não se deteve nas coisas do cotidiano Buscou com energia difundir as coisas divinas Porque sabia que as dificuldades materiais passariam Que as perseguições dos fariseus se estancariam E que Maria jamais teria dificuldades materiais e orgânicas Esses problemas eram fatores de um estágio pequeno na vida material Todavia, era importante cuidar da alma Porque essa permaneceria depois do corpo físico Depois da hora presente E assim também não podemos nos deter muito nos chamamentos exteriores Temos que cuidar do enfermo Socorrer o aflito Compreender o desajustado Cuidar das necessidades do lar Mas é imprescindível que divulguemos a boa nova Não em palavras Tão somente, porém, em ação nobilizante de sacrifício e de dedicação Portanto, ainda hoje e mais que ontem É necessário divulgar a boa nova Fortalecer as almas Buscando o melhor estágio espiritual Para aqueles que permanecem na Terra Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto